Com o fecho da temporada 22-23, o Benfica já começa a preparar com todo o afim com a próxima época e espera-se que há algumas mudanças no plantel das águias, mas do atual plantel, quem é que fica e quem é que vai embora. É isso que vamos tentar perceber no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, Equipe Canada. Com o final da temporada 22-23, esta é a melhor altura para fazer aqui algumas análises. Nesta semana já fizemos aqui uma tier list a analisar todo o plantel do Benfica e hoje vamos tentar perceber como é que pode vir a ser o plantel do Benfica 23-24. E vamos tentar perceber quais é que são os jogadores do plantel atual do Benfica que vão ficar na equipa das águias para a próxima temporada e aqueles que vão ter guia de marcha. A verdade é que, como já podem ver pelo grafismo, há já um negócio confirmado e oficializado. Grimaldo não renovou contato com o Benfica e assinou pelos alemães do Leverkusen. Portanto, já está ali este negócio confirmado. Mas, de facto, ainda há aqui muita gente para perceber qual é que vai ser o seu futuro. Há alguns casos mais fáceis, outros mais difíceis. E já se sabe também que o mercado de transferências é amplamente imprevisível. O que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Mas é sempre um exercício interessante tentar perceber qual é que vai ser o futuro dos jogadores do Benfica. E vamos começar aqui a tentar perceber como é que pode vir a ser o Benfica versão 23-24. Mas, sem mais longas, vamos então começar já com a baliza. E no qual aqui os três guarda-reios renovaram o contrato nesta temporada que terminou. E, portanto, o mais provável de acontecer é eles ficarem. Portanto, temos aqui Vlá Codimos, Samuel Soares e André Gomes. Vamos aqui a questão da baliza. Acaba por demonstrar aqui a imprevisibilidade que pode ser o desporto e o mercado. Uma vez que o André Gomes vai estar indisponível durante seis meses. E acaba por mudar aqui um pouco os planos da estrutura benficista. Talvez Samuel Soares pudesse ser emprestado a uma equipa da Primeira Liga para ganhar aqui um bocadinho mais de rodagem. Mas, sendo que há a lesão de André Gomes, se calhar esse plano acaba por ficar parado. E, honestamente, eu acho que neste mercado o Benfica devia ir ao mercado para a contratação de um guarda-redes. Para dar aqui um bocadinho mais de concorrência à Vlá Codimos. E colocar aqui mais qualidade nesta posição. Vamos lá ver se a estrutura benficista vai avançar ou não para essa contratação. Se na baliza, nesta perspectiva, há sim grandes mudanças nas laterais. De certeza absoluta que vão acontecer. Já está confirmada uma, a saída de Grimaldi. Mas eu acho que Gilberto também vai abandonar o Benfica. Ele que está a ser muito cobiçado no mercado brasileiro. E deve regressar então a casa. No final da temporada, com a lesão de Bah, acabou por perder o lugar à Austen. E isso acaba também por demonstrar que Roger Schmidt está a pensar noutro tipo de jogador para a próxima temporada. Gilberto também já tem aqui 30 anos. E não estou a ver o Benfica dificultar uma possível saída para o seu país natal. Portanto, acredito aqui que o lateral brasileiro vai abandonar as águias. Sendo que o Benfica vai então tentar encontrar aqui um jogador que possa fazer concorrência a um atleta que eu acho que vai ficar no plantel. Alexander Bá. Então o dinamarquês que teve uma época de estreia bastante positiva. Deve então continuar nas águias. Um jogador bastante rápido, muito útil ao plantel do Benfica. E que eu espero que na próxima época as coisas corram tão bem ou melhor para Alexander Bá. Depois temos aqui um caso bicudo neste mercado de transferências. Mialo Ristich. Aqui um lateral sérvio. Acabou por ser contratado em 22-23 a custo zero. Mas acabou por não ter assim grandes oportunidades. Também teve aqui algumas lesões que o impossibilitaram de demonstrar toda a sua qualidade. A verdade é que quando foi chamado as coisas até lhe correram bem. Acho que teve boas exibições. O certo é que não tem tido aqui muitas chances de brilhar. É aqui bastante imprevisível aquilo que vai acontecer a Ristich. Talvez aqui uma das grandes dúvidas no plantel para 23-24. Mas visto que ele chegou o ano passado e não teve assim grandes chances com algumas lesões. Se calhar uma segunda oportunidade deve acontecer. E Ristich deve permanecer no plantel do Benfica para a próxima temporada. Sendo que as águias devem ir à procura de um jogador titular. Com o Ristich a poder ser lançado a partir do banco. No centro da defesa também acho que vai haver aqui alterações. Desde logo o capitão Otamendi. Que está a dias de terminar o seu contrato com o Benfica. E eu acho que ele não vai renovar o contrato com as águias. É um jogador já experiente. Tem qualidade. Fez uma grande temporada. Mas acredito que ele vai à procura do seu último grande contrato. Para depois regressar à Argentina. E dessa forma acho que não vamos contar então com o nosso capitão para 23-24. e acaba por abrir aqui espaço no centro da defesa. Por outro lado estou à espera que tanto o Murato como o António Silva possam permanecer no plantel do Benfica. Murato que tem sido chamado recorrentemente à equipa do Benfica quando um dos centrais não era titular. E Roger Schmidt gosta bastante dele. Já contra o António Silva é aqui um jogador titular que eu acredito que o Benfica vai fazer um esforço muito grande para o manter. É um jogador que tem sido muito cobiçado por várias equipas. e eu estou aqui a fazer uma aposta de risco. Mas sinceramente não estou à espera que ninguém por enquanto faça uma proposta de 100 milhões de euros. Esperemos que corra tudo bem até ao final do mercado e ele possa permanecer nas águias. Acredito que só vai haver aqui uma grande saída com uma transferência milionária neste verão. E esse vai ser outro jogador. E portanto espera então que António Silva permaneça no plantel do Benfica. Uma vez que vai ser muito importante para dar aqui segurança ao centro da defesa. Outro dos casos bicutes, tal como Ristich, é Lucas Veríssimo. E aqui há muitas dúvidas sobre aquilo que vai acontecer ao Central Brasileiro que teve ali uma grave lesão. Não teve muito espaço na temporada 22-23. Apenas jogou 6 jogos pela equipa principal do Benfica. E há aqui uma grande dúvida de saber o que é que vai acontecer a Lucas Veríssimo. O certo é que ele tem sido apontado recorrentemente a várias equipas brasileiras. E quando há fundo também há fogo. E eu acredito que provavelmente Lucas Veríssimo deve abandonar o Benfica para ter mais minutos e mais espaço como titular. Infelizmente ele não tem sido chamado com muita frequência por Roger Schmidt. Mesmo quando um dos centrais estava indisponível. Era sempre Morato o escolhido. Daí que eu acho que muito provavelmente Lucas Veríssimo deve acabar por sair do Benfica. Com muita pena minha, gosto bastante de Lucas Veríssimo. Para mim em condições normais acabaria por ser titular. Mas a verdade é que a lesão grave que ele teve também o deixou algo debilitado fisicamente. E seria complicado aqui uma aposta. Eu gostava muito que ele ficasse. Mas o mais provável é se calhar um regresso a casa. Por sua vez no meio-campo eu acho que a palavra da ordem vai ser continuidade com a maior parte dos jogadores nesta posição a permanecerem no plantel. Acredito que Florentino Luiz vai manter-se na equipa das Águias. Ele que regressou dois anos de emprestado e apresentou aqui um nível bastante bom. Com muitas titularidades e a apresentar sempre um bom nível. Depois também temos aqui o faz-tudo Fedri Cousins. Que eu acho que é completamente óbvio a sua continuidade. Porque dá muito à equipa. É bastante versátil. Pode fazer um sem número de posições. E portanto acho que é sempre importante ter um jogador deste tipo. E sendo que ele apresentou um nível tão alto nesta temporada. É óbvio a sua continuidade. Na minha opinião até se devia renovar o contrato. E tentar colocar aqui uma cláusula de rescisão mais alta. Uma vez que é um jogador de extrema qualidade e de extrema importância. E que eu espero que fique no Benfica durante muitos anos. Ele também deve continuar no Benfica. É o jovem João Neves. Ele começou a ganhar o seu espaço no plantel principal do Benfica no final desta época. Porque ele tem apresentado um nível muito alto. Acredito que tem tudo para ser aqui uma das grandes figuras do Benfica 23-24. É um jogador também com extrema qualidade. Com muito potencial. E que eu acredito que tem muito futuro. Já um jogador que não é consensual. Mas que eu acredito que também vai ficar no plantel do Benfica. É Chiquinho. Roger Schmidt já demonstrou que gosta do jogador. Lançou-o várias vezes. Mesmo quando Enzo Fernandes ainda estava no plantel. A partir do momento em que o Argentino saiu. Então Chiquinho teve ainda mais protagonismo. Eu acho que aqui o médio pode ser útil em alguns momentos da temporada. Uma vez que tanto pode jogar no meio-campo como em posições de ataque. Não é propriamente um jogador que me agrade bastante. Eu acho que precisamos dos jogadores com outra qualidade. Mas perceba a utilidade dele. Eu acho que para a maior parte dos jogos de campeonato é um jogador útil. Quando a bitola fica um pouco mais alta ele tem mais dificuldades. Mas também creio que o Benfica vai ao mercado à procura de um jogador para o meio-campo. Para dar aqui um bocadinho mais de qualidade nesta posição. Com o Chiquinho a voltar aqui a um papel de segundo plano. Mas aqui a um jogador útil a sair do banco. Mas há aqui um jogador do meio-campo que muito provavelmente vai sair. Que é Xenadur. Está em final de contato com o Benfica. Houve durante algum tempo rumores de uma aproximação para a renovação do contrato. No entanto parece ter havido um volto de face. E o médio italiano não deverá renovar a contato com o Benfica. E sendo assim deverá sair a custo zero para o estrangeiro. Acaba por ser aqui uma pena. É um jogador com potencial. E que poderia ser útil. Até porque como dá para ver. Nós não temos assim tantos jogadores para o meio-campo. Portanto ele podia ir entrando aos poucos. Roger Smith também parecia gostar do jogador. Mas ao que tudo indica Xenadur terá tido aqui uma decisão diferente. E mudar de ars. É uma pena ter perdido este atleta. Mas a vida continua. E temos que ir mesmo à procura de reforçar o nosso meio-campo. Seguimos agora para as posições de ataque. E vamos começar a falar primeiro dos jogadores que estão emprestados ao Benfica. E começamos primeiro com Julian Draxler. Ele que esteve emprestado pelo Paris Saint-Germain. Acho que aqui não há qualquer tipo de dúvidas. O jogador vai regressar. Ele até na festa no Marquês. Até pediu desculpas por não ter apresentado aquilo que se esperava. Também teve aqui uma lesão complicada. E acaba por ser aqui uma pena. Uma vez que havia expectativas altas para a chegada do Internacional Germânico. Que acabaram por ficar guradas. Porque ele nunca conseguiu demonstrar todo o futebol que tinha antes da lesão. E depois da lesão, infelizmente, não conseguiu dar o seu contributo à equipa. Acredito que é mais do que óbvio que vai ser do plantel. E o Benfica não vai procurar nem uma companhia definitiva. Nem procurar um novo empréstimo. Já Gonçalo Guedes, aqui a questão é um bocadinho diferente. Eu acho que esta última lesão acabou por complicar aqui um bocadinho o destino de Gonçalo Guedes. Eu até achava que havia aqui a possibilidade de uma renovação do empréstimo. Sendo que o jogador agora está lesionado, provavelmente esse empréstimo pode não vir a acontecer. Portanto, eu vou aqui apostar aqui numa saída do plantel. No entanto, acho que Gonçalo Guedes poderá voltar a regressar ao Benfica. Talvez não no início da temporada, se calhar na segunda volta. Ou então noutra temporada. Acho que a história de Gonçalo Guedes no Benfica não terminou. E acho que ele ainda vai acabar por voltar. Seja agora, nesta temporada 23-24 ou no futuro. Ainda assim, acho que devido à lesão, o mais lógico de apostar é mesmo na saída do jogador. Pelo menos por agora. Passando aos jogadores emprestados, seguimos aqui para os jogadores que estão ligados contra atualmente ao Benfica durante os próximos anos. E temos aqui David Neres. Acho que não há qualquer tipo de dúvidas. Aqui o fantasista brasileiro é para ficar. Um jogador extremamente importante, com muita qualidade. E que teve aqui uma temporada muito boa no Benfica. Não há aqui qualquer tipo de dúvidas. É para ficar no plantel para 23-24. E acredito que vai ter aqui também uma temporada muito boa. Seguimos aqui para um jogador do Benfica. Que há muitos adeptos que não ficaram agradados com a parte final da época. Mas que a sua continuidade é quase certa. João Mário. Com a saída de Otá Mendi vai ser necessário aqui. Líder de balneário. E Roger Schmidt falou um pouco sobre isso. E destacou João Mário como um dos líderes. Portanto acredito aqui que João Mário deverá permanecer no plantel do Benfica. Ele que acabou por renunciar à seleção há poucos dias. E portanto acredito que vai acabar por ter aqui mais condição física para aguentar a temporada toda. E esperemos que 23-24 seja uma época em que João Mário consiga durante a época inteira apresentar um nível altíssimo. Com muitos golos e muitas assistências. Rafa Silva também acho que é um jogador que vai ficar no plantel. Também é bastante importante nesta temporada. Com golos e assistências que foram decisivas para conquistar aqui várias vitórias. E sendo assim acho que Rafa Silva também vai permanecer no Benfica. Ele que tem apenas mais um ano de contrato. Talvez haja aqui uma renovação com o jogador. Vamos lá ver se neste verão temos novidades sobre essa questão. Mas acho que aqui Rafa deve permanecer nas águias por mais uma temporada. Ele também vai permanecer no Benfica para a próxima época. E que se espera que comece a demonstrar toda a sua qualidade e todo o seu talento. É André Schalderupel que nesta temporada 22-23 acabou por ser contratado no mercado de inverno. Mas não teve assim tantas chances para jogar. Apenas dois jogos e dois minutos. Portanto espera-se que na próxima temporada seja o ano de André Schalderupel. Onde ele possa ter mais minutos. Onde possa demonstrar toda a qualidade e o seu talento. E esperemos que seja aqui uma grande época para o jovem norueguês. Há aqui outro jovem jogador que tal como Xenadur deve abandonar o Benfica. Que é Diego Moreira. Em princípio deverá ingressar no Chelsea. É aqui um jogador que teve uma temporada muito, muito aquém daquilo que se esperava. Um jogador com muito potencial. Mas parece que esta época não esteve tão focado no futebol como devia. E portanto acabou por ter aqui uma temporada muito abaixo daquilo que ele pode fazer. Ele até começou para a época a treinar com a equipa principal. Até teve um jogo oficial pela equipa A das águias. No entanto acabou por baixar para a equipa B. E perdeu a titularidade nessa equipa também. Acabou por ser aqui uma temporada muito aquém deste jovem. E acredito que a saída é o mais provável de acontecer. Falta-nos aqui então falar sobre avançados. E abordar aqui uma questão que eu deixei pendente. Quando falámos sobre António Silva. Vai haver quase certeza uma venda milionária. Não será António Silva. Mas acredito que vai ser Gonçalo Ramos. Ele que está a ser cobiçado por várias equipas. E o mais provável é mesmo o jovem avançado deixar o Beifica e não fazer parte do plantel 23-24. Para mim é uma pena. Eu acho que ele poderia ser bastante útil para a próxima temporada. Mas há de facto demasiadas equipas interessadas nele. E que estão dispostas a pagar muito, muito dinheiro. Portanto será mesmo muito complicado a equipa das águias conseguir segurar este jovem internacional português. Já quanto aos restantes avançados da equipa. Acredito que Peter Moussa, que acabou por ter aqui um final de época bastante positivo. Com alguns golos importantes. E algumas exibições também, elas muito boas. Deverá então continuar no plantel do Beifica. Ele que acabou por ser uma agradável surpresa. E depois também temos aqui Kasper Tenksand. Que ainda é um ponto de interrogação. Porque ainda vimos muito pouco sobre ele. Mas também acredito que a continuidade no plantel do Beifica. Deverá ser aquilo que será mais provável de acontecer. É o que foi contratado no mercado no inverno. Também não teve assim grandes oportunidades de mostrar o seu valor. Ainda é preciso tentar perceber qual é que vai ser realmente a utilização de Kasper Tenksand. Mas acredito que pelo menos na primeira volta ele deve ser um jogador a ficar no plantel. Depois logo se vê se vai ter utilização ou não. Mas se não tiver, acho que talvez um empréstimo para a segunda volta deve acontecer. Mas tenho fé que ele também, tal como André Schellerup, possa mostrar o seu valor. E demonstrar que é um atleta bom o suficiente para estar na equipa principal do Beifica. Marcando golos e fazendo assistências. Pode ser aqui uma agradável surpresa para o Beifica 23-24. Dando um destaque especial aqui para as saídas do plantel. Eu aposto aqui em nove saídas. Uma delas já está confirmada, a de Grimaldo. Mas fomos a ver aqui três jogadores. São de facto saídas importantes. O Grimaldo, que já falámos. O Otamendi e o Gonçalo Ramos. Que são titulares absolutos da temporada 22-23. Depois temos aqui outros jogadores que não tiveram assim grande destaque. Há alguns jovens com potencial. Há alguns jogadores que vieram emprestados. Portanto acabam por ser aqui saídas mais ou menos óbvias que vão acontecer. O importante é o Beifica conseguir ter capacidade para reforçar o seu plantel. Para que seja possível conseguir conquistar os nossos objetivos. Ter sucesso nas provas nacionais com a conquista do bicampeonato. E também ir à procura de conquistar aqui alguma taça. Que já nos foge também há algum tempo. E também ter uma boa prestação nas competições europeias. E para isso acontecer, naturalmente vai ser necessário que o Beifica esteja na máxima força. E é preciso ter muito cuidado e contratar aqui jogadores que realmente sejam reforços para o Beifica. E que possam ser úteis ao longo da temporada. Mas pronto, queria saber agora a tua opinião. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários quais é que pensas que são os jogadores que vão ficar no plantel para a próxima temporada. E quais é que são os jogadores que vão sair. Seja em definitivo, seja por empréstimo. Estão muito curiosos para saber a tua opinião. Desde já, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal. Caso ainda não o tenhas feito, é muito importante contar com o teu apoio. E visto que ficaste até ao fim, deixe-te também na caixa de comentários. Esta é a Gálternação do Pantel. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos da Beifica. Saúde aos seus beifiquistas. Saúde aos seus beifiquistas.